E olha só pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer um smartphone da Samsung da linha M, presta atenção, presta atenção, é um smartphone que tem uma proposta muito, mas muito interessante, principalmente porque ele foi lançado por R$ 1.600 e no outro dia estava custando R$ 1.100 e por R$ 1.100 é arretado, dá para dizer que é arretado. Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e vamos conhecer ele mais de perto. Primeiro de tudo, vamos tirar ele dessa embalagem da Magazine Luiza, que não está me pagando nenhum real, mas Samsung geralmente tem preço muito, muito interessante na Magazine Luiza e eu quase sempre compro por lá. Nota fiscal, deixa aqui por enquanto. E olha só gente, olha a caixa dele aqui, Galaxy M12, né? Branco aqui, branco aqui, tem o nome aqui e não tem especificação em nenhuma aqui. Só a questão da cor verde e 64GB de armazenamento interno. 64GB de armazenamento interno é razoável para os padrões de hoje, mas ele tem uns diferenciais bastante interessante, que é a sua tela de 90 Hz, então é uma tela mais rápida, eu não sei nem porquê que eu ainda abra essa caixinha que a Samsung manda. Pelo amor de Deus, só vem um folheto toda vez. Ai, que pra lá rapaz. Agora vamos ver, vamos conhecer o smartphone. O bicho é chapulão, viu? Tu é doido, eu estava esperando ele, mas como é que eu posso dizer? Mais fininho, né? Mas não, o bicho é grosso, rapaz. Olha, tu é doido. E olha só, no que se diz respeito ao design, né? A construção é bonito, sim, não é texturizado, tá? Até aparenta ter várias ondulações, mas não, é liso, tá? Aqui é só a mesma questão da estética. Nessa lateral nós temos o botão de ligar e desligar, que já é leitor de digital também, botão de volume aqui, microfone para redução de ruído e um monte de plásticazinho, tá vendo, gente? Olha, isso aqui é um plásticozinho que eles colocam lá, dá maior trabalho para tirar isso aqui, saia lá, saia fora. Nessa outra lateral temos o slot do chip, que a gente vai ver já já, conector para fone de ouvido, microfone, USB tipo C, saída de áudio e deixa eu ir botando logo ele para ligar, né? Tacando o dedo no botão aqui de ligar, pronto, já apareceu o nome Samsung. Enquanto ele liga aqui, o que é que eu vou pedir para você? Vou pedir para você que vai verificar se está inscrito no canal. Se não tiver, taca-lhe o dedo, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. Todo mundo clica no gostei e não esquece, vou deixar links aqui na descrição caso você tenha interesse e queira comprar esse aparelho com segurança, tá? Enquanto ele liga, deixa ele aqui, vai, fica aí meu filho, fica. Eu vou mostrar para vocês o carregador, olha só, é um carregador de 15 watts de potência, então é razoável, né? Não dá para dizer que é super rápido e tal. O cabo USB tipo C e a chavinha ejetora. Nem pense que vem capinha, película ou qualquer outra coisa, eu fone de ouvido, não vem nada. É que um dia, meu Deus do céu, mas nem a caixa. Aí vem dentro de uma sacola, é o celular. Olha só, gente, o slot do chip é completo, tá? Pega dois chips e cartão de memória ao mesmo tempo. E não, não tem aquela borrachinha que dá aquela protegidazinha lá contra a água, tá? Toma cuidado, não vai mexer na água, não. Essa parte de configuração aqui é muito chata, tá, gente? É muito chata, eu não vou nem mostrar aqui no vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar agora, vou conectar... Oxente, pera aí, tô achando estranho uma coisa aqui, ó. Não tem Wi-Fi Dual Band, pelo que eu percebi, hein? Não tem Dual Band, isso já é um ponto mais negativo assim. Mas vamos lá, eu vou configurar aqui e já já eu volto para contar para vocês as minhas primeiras impressões, se realmente essa tela tá bonita, tá legal, se as câmeras são interessantes, se a bateria é caceteira mesmo. Eu vou contar mais para vocês quando eu voltar. E olha só, pessoal, voltando aqui para falar sobre as configurações do M12. Começando pela sua tela, que, para ser bem sincero com vocês, não me impressionou muito. Eu explico já já o porquê. Porque assim, se a gente vai olhar para as configurações, é uma tela que tem um tamanho confortável de 6.5 polegadas, resolução HD+, né, já ali um mais ou menos, e conta com uma tecnologia chamada PLS IPS. Pois é, pessoal, mas definitivamente eu esperava um pouquinho mais dessa tela, né? Um pouquinho de saturação, de cores mais vivas. Não é o que a gente está acostumado a ver nos aparelhos da Samsung, né? As cores meia lavadas, não sei. Eu, pode ser até frescura minha, mas não. Eu coloquei de lado a lado com outros aparelhos e ele, realmente, a tela dele deixa um pouco a desejar no quesito cores, né? As cores não são tão vivas. Tem o fato de ser 90 Hz, né? Então é uma tela mais rápida. Para jogos já ajuda, ajuda bastante. Inclusive, eu vou mostrar para vocês o poder de fogo desse aparelho. Vamos lá. Olha só, já instalei COD, instalei esse joguinho arretado para a gente ver a configuração que ele consegue rodar. Vou mostrar para vocês aqui os gráficos. Aqui, qualidade gráfica médio e taxa de quadros alto, tá? Com essas opções ativas. Então você já vê que não é uma configuração tão forte, né? Vai rodar aí com uma qualidade razoável. Olha só, começando a partir daqui, mas deixa eu falar para vocês sobre as configurações dele, tá? O processador é um processador da própria Samsung, né? Modelo Exynos 850. É um processador simples, tá, gente? Não dá para exigir demais dele, porque assim, a proposta é ser... Ó, filho, eu já se lascou todinho, ó. Derrubei. A proposta dele é ser um aparelho que não vai entregar ali aquele desempenho gigantesco. Eita, filho, ó. Eee, desgrama. Mas assim, dá para rodar. Dá para rodar os seus joguinhos e tal. Tem 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento interno. Então, nesse ponto aqui, você vê que ele não impressiona, tá? Ele não vai... Eita, pega aí, ó. Tá vendo? Matou os dois. Pô, pensei que era meu amigo ali, ó. Mas assim, eu estou falando aqui, eu estou fazendo algumas críticas, só para meio que deixar bem claro... Ei, acaba fujão. Para deixar bem claro para vocês a proposta desse aparelho, tá? Não vai comprando ele, achando que ele é um smartphone gamer, super potente, que vai conseguir... Ei, desgrama. Que vai conseguir daí ter poder de fogo para rodar os jogos topadão, sabe? Não, não é bem por aí. Mas assim, ele tem vários pontos legais, como por exemplo, a sua bateria de 5.000 mAh... É aí, desgrama. 5.000 mAh, que não é ruim, tá, gente? É uma bateria realmente muito, mas muito boa. Porque assim, a gente tem que ver o preço, né? O Brasil é uma desgrama no que se diz respeito a preço de produtos. A proposta dele é basicamente essa. É ser um aparelho que vai custar, que está custando já na casa dos 1.100 reais, provavelmente talvez até caia um pouquinho mais, com os 1.000 reais. E aí, não tem muito o que criticar dentro dessa faixa de preço. Lógico, o preço que ele lançou, não. Aí não, 1.600 reais de jeito nenhum. Mas nessa casa dos 1.000 reais, né? Temos que aceitar algumas limitações. Já no quesito câmeras, eu também tirei algumas fotos, fiz teste de gravação de vídeo. E vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu abrir primeiro aqui o aplicativo de câmera. Já abriu na câmera frontal. Não, vou cancelar isso aqui. Mas olha só, na parte traseira, nós temos uma câmera principal de 48 megapixels. Essa daqui. E temos a câmera ultra-wide de 5. 5 megapixels, tá? Essa daqui, ó. Você vê que ela é bem mais aberta, né? Aí temos também, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui em mais, uma câmera macro. Aquela câmera para você tirar foto de coisas bem de pertinho. Só que é uma câmera de 2 megapixels. O que não é nada legal, né? Eu não gosto dessas câmeras de 2 megapixels. E a quarta câmera, né? Que você deve estar vendo aí, são 4, né? É só mesmo para fazer esse modo retrato aqui. Você não consegue utilizar ela individualmente, né? Só para fazer mesmo o efeito retrato. Já a câmera frontal tem 8 megapixels de resolução, tá? 8 megapixels. E a qualidade de imagem... Na verdade, é melhor mostrar para vocês as fotos que eu tirei com ele, para vocês poderem perceber aí a qualidade de foto e de gravação de vídeo. Porque sim, eu fiz um teste de gravação de vídeo e vocês vão conferir aqui. E claro, lembrando que eu sempre deixo um link na descrição para vocês terem acesso a essas fotos que eu tirei, tá? Então tem... Depois você vai lá, clica nesse link aí na descrição e confere essas fotos aí, podendo ampliar e tal e verificar a real qualidade deles. E olha só pessoal, testando aqui a gravação de vídeo com a câmera frontal na resolução Full HD. Porque é o máximo que ele suporta é a resolução Full HD, tanto na câmera frontal quanto nas outras câmeras. Que eu vou testar já já para vocês, tá? Mas vamos prestando atenção aí na captação de áudio, né? Como é que se comporta a estabilização e tudo mais, ó. Olha só, o sol está ali quase se pondo. O céu estouradão, eu olhando aqui na tela. É, câmera frontal. Vamos para a câmera traseira para ver como é que fica. Agora com a câmera principal traseira, né? Fazendo o teste aqui, como eu falei para vocês. Também Full HD, não suporta 4K. Na mesma situação aqui, ó. Olha só, será que o céu está menos estourado? Será que o áudio está melhor? Como é que é? A estabilização também está melhor? Olha só, vamos fazer aquele 360 para ver como é que fica, tá? Ah, deixa eu ficar paradinho aqui e mudar para a câmera grande-angular para vocês verem como é que fica. Pronto, na mesma distância que eu estava, o braço esticado aqui, notem que vocês estão enxergando muito mais, né? Justamente porque é a proposta dessa câmera. E é isso aqui, ó. Esse é o teste. Prestem atenção na estabilização, captação de áudio, como eu sempre digo para vocês. E vamos fazer o 360 também aqui para ver como é que fica, tá? Olha aí, ó. Olha aí. Essa é a qualidade de gravação de vídeo do Samsung Galaxy M12. E aí, pessoal? Era basicamente isso que vocês esperavam? Então, eu confesso, né? O que é que eu posso dizer, cara? É que, ao mesmo tempo que eu quero criticar, eu lembro do preço, eu lembro que nós estamos no Brasil. E aí fica difícil, porque você que está assistindo o vídeo, às vezes você tem um aparelho bem mais simples, né? Ah, eu tenho um Samsung J5, Geseal. Eu tenho um J7, eu tenho, sabe? Um celular de dois, três, quatro anos atrás. E provavelmente esse aqui, você vai sentir uma diferença, né? Uma qualidade muito melhor do que o seu. Então, se você compara o seu com esse aqui, você vai dizer, poxa, bacana, velho. Foi muito boa essa troca. Se você comprar esse aqui, claro, você vai ter um ganho significativo, né? Mas como eu testo muitos e muitos smartphones, eu acabo tendo mais esse senso crítico para quando o aparelho não tira aquelas fotos perfeitas, aquela nitidez incrível, aquele HDR, né? Que você está contra o sol e ele consegue fazer aquela mágica, digamos assim, do HDR, fazendo uma foto ficar muito top. Não é o que a gente vê aqui, como vocês puderam perceber. Mas aí vai muito de cada um, você tem que avaliar o seu uso, se é basicamente isso que você precisa. Caso seja, acho que é uma boa opção, uma opção interessante a ser considerada, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!